Olá, aqui é o Lucas Caton, e no vídeo de hoje eu gostaria de recomendar um app para smartphone chamado One Second Every Day. Se você for procurar na App Store ou na Play Store, na loja, respectivamente, da iOS ou do Android, você vai encontrar com o nome de 1SE, que é a abreviação de One Second Every Day. Basicamente o que essa app faz é te mandar alguns lembretes durante o dia até você gravar um vídeo de um segundo. E pra que isso? Depois que você vai gravando um vídeo todo dia, esse app vai guardando todos esses pequenos vídeos, esses mini clips de vídeo que você vai fazendo. E aí ele junta tudo num vídeo só. E aí você pode adicionar uma trilha sonora, alguma coisa e tal. E é legal pra ver como você tá mudando e como a sua vida muda. Porque a ideia é basicamente você gravar um vídeo de alguma coisa interessante naquele dia específico. Então vamos supor que hoje eu fui pra praia, eu gravo um vídeo na praia. Então depois que eu não assistir todos os vídeos, o vídeo completo com todos esses mini vídeos, eu vou lembrar, nossa, esse dia eu tava em tal lugar com tal pessoa e tal. É uma forma de relembrar e também de nostalgia, se você for ver esse vídeo muito tempo depois. E eu achei muito interessante. Eu comecei a gravar alguns meses atrás. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui, eu vou colocar o meu atual, do jeito que ele tá agora. Ah, outra coisa interessante que eu vi também foi um pai. Ele provavelmente não usou esse aplicativo, porque na época não existia. Ele gravou um segundo por semana da filha dele. Desde o nascimento até os 15 anos de idade dela. Então o vídeo deve ter, sei lá, tipo uns 2, 3 minutos. Ele deu uma acelerada, ele cortou as partes que não são tão legais. Mas o resultado final ficou muito bacana. Não é um vídeo novo. Meio que bombou, assim, há um tempo atrás. Mas eu achei bem interessante a ideia. Principalmente se você tiver um filho, ou sei lá, se você quiser, sei lá. Você pode tomar um animal de estimação também, alguma coisa. E você quer gravar um segundo todo dia. Tá bom? Então eu vou colocar o meu vídeo agora pra vocês verem. Tá joia? Então é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você é bem divertido. E aí, 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 você é bem divertido.